Isso aqui é para mais um vídeo de Batman Até eu tenho, né? Agora eu vou chegar no episódio 3 Nova Rodem Mundial Vamos lá! Yeah! E já lançou, cara, esse episódio No episódio anterior de Batman Watch Então tá É, ué Tenso Tenso, muito tenso Tô curioso pra ver como é que vai começar esse episódio aqui Porque o último episódio foi chocante, afinal Foi realmente assustador Mais ou menos, né? Mas enfim Sozinhos e pá Olha o louco É isso aí Tá nos gargalos esse jogo Tá meio estranho esse porte Tá realmente mais estranho Não quero dizer nada, não Aí Pinguim Uh, we need a new motor rider You there! Yeah! Thank you for volunteering Ah, caramba, amor A Selina Sobrevive, né? Com uma arma Melhor Tomar um tiro no ombro Do que ter metade da cara Destruída, né? Que é o que eu acho Que ia acontecer Essa série de jogos Se adapta A suas escolhas A história moldada Conforme você joga Que novidade, hein? O que é o que é que dá? Ele está bem, né? Eu acho que é isso. O que é isso? 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 Então tá? O que é isso? 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 O que é isso?